Música Ok equipa, conversas sérias, a Black Week está aí, precisamos de conversar. Temos muito pouco tempo e uma semana de campanha. Aqui temos os produtos escolhidos. Música Não vale a pena esconder-te para ter acesso aos nossos descontos. De 24 a 30 de novembro, compra mais barato em youget.pt. Boas compras! Música